A luz é inesquecível na Serra do Cipó, assim como a forma das montanhas, as flores delicadas e os rios de água limpa. A 100 quilômetros de Belo Horizonte é um dos lugares favoritos de uma das maiores lideranças indígenas do país, Ailton Krenak. Nos anos 80 ele ajudou a fundar a União das Nações Indígenas e a Aliança dos Povos da Floresta, movimento dos índios e seringueiros pela criação das reservas extrativistas. Hoje mora na região metropolitana de Belo Horizonte, mas vive levantando poeira pelas estradas mineiras. Desde 2003, assessora o governo estadual, ajuda a elaborar políticas públicas para 11 mil índios de 8 etnias. Essa parte da população, ela deve ser alvo de uma atenção especial, porque historicamente ela foi excluída de uma maneira tão radical que Minas Gerais quase que aniquilou com toda a população indígena. O aproveitamento da biodiversidade do Cerrado e da Mata Atlântica está em foco num dos projetos, o de criação do Núcleo de Medicina Tradicional Indígena. Nós temos uma lei nacional de fitoterápicos, de medicina com o uso das plantas, que abre a oportunidade dos estados, no caso de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da Saúde, criar um instrumento, que é uma resolução, onde o Estado disponibiliza recursos e promove com os municípios onde tem terras indígenas, uma parceria para que esses municípios apoiem e estimule comunidades indígenas locais a desenvolver projetos de viveiros de plantas medicinais, é para reforçar uma estratégia que já é doméstica e dar a ela a dimensão que ela pode ter. Nos últimos 10 anos, o Crenac vem participando do movimento ambientalista mineiro pela proteção aqui da Serra do Cipó. Primeiro eles pediram para autoridades de municípios, do governo estadual e do governo federal, que criassem unidades de conservação, áreas que visam a manutenção da fauna e da flora. Depois conseguiram que a Unesco decretasse reserva da biosfera a Serra do Espinhaço, esse maciço de montanhas que se estende de Minas até a Bahia, e do qual a Serra do Cipó faz parte. Crenac recorre ao mito dos irmãos Yanomami para dar o recado final. E a tradição Yanomami diz que os seus antepassados não souberam respeitar o contrato com a natureza, e o primeiro céu caiu sobre a terra e destruiu aquela humanidade. E uma outra humanidade surgiu. Essa outra humanidade, de novo, quebrou o contrato dele com o Mamo, com o Criador. E aquele céu desabou sobre a terra. E que nós estamos agora na iminência de ter um outro desastre, do céu desabar sobre a terra, por total incapacidade dos humanos de aprender a lição, de entender que nós precisamos andar devagarinho aqui, andar com cuidado na terra. Tem um outro desastre, tem um outro desastre, Crenac recorre ao mito dos que o Criadorح, Hei, 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 hei. Obrigado.